Como eu disse não, deu certo! Gente, a gente botou todas as florzinhas aqui dentro Vamos ver o que isso vai dar Gente, eu sei que vocês amam vídeo de fotografia e dicas de fotografia Então hoje eu decidi fazer um vídeo a respeito disso Agora como é que eu saí daqui? Sacando! Então se você já gostou da ideia, clica aqui embaixo em gostei Pra eu saber, deixa um comentário falando Gente, eu quero mais vídeos assim! E se inscreve no canal Então eu peguei algumas referências de vídeos online E vou recriar agora com vocês Tô animada! Vamos lá? Então, a primeira ideia que eu tenho aqui, que eu tô olhando É assim, a pessoa coloca um vidro ou uma bandeja de vidro Bota gelo em cima e fica embaixo pra eu tentar tirar a foto Não sei como é que isso sairia, mas vamos tentar recriar? Então pra esse truque, diferente do original A gente não usou uma bandeja de vidro Até porque eu não tinha uma aqui em casa Grande o suficiente pra eu conseguir tirar a foto Então, ao invés disso, o que a gente fez foi usar uma tampa de uma mesa de vidro E a gente apoiou em duas cadeiras Eu acho que foi um pouquinho mais difícil porque, diferente da bandeja, a mesa não tem nenhuma borda, né? Então o gelo ficava se movendo o tempo inteiro e derretindo muito rápido Mas no final eu gostei bastante do resultado Achei que ficou super legal Vocês gostaram? Me conta aqui embaixo e eu vou numerar as fotos Aí você pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 E você coloca ali embaixo qual foi a foto que você preferiu A próxima ideia é você pegar a sua câmera Pelo vídeo aqui que eu tô vendo Colocar um durex em cima da lente E pintar com canetinha Ai meu Deus do céu, eu sei se estragar a minha câmera Não, qual é a chance disso dar certo? Não sei Nossa gente, amei! Ficou muito legal o efeito Eu acho que eu vou começar a fazer isso Com outras cores também Vocês gostaram? Eu gostei demais do efeito E não é difícil de fazer Não, essa ideia não tem condições de eu fazer aqui no meu quarto Porque o teto é muito alto Então eu vou ter que fazer no quarto da minha mãe Ai, não vou precisar do seu quarto Então agora eu vou tentar fazer essa foto Peguei a caixa aqui E vamos tentar prender no teto Eu não consigo, muito baixinha Então mãe, a caixa é toda sua Ah, essa ideia é legal Eu acho que essa dá certo Você vai pegar flores E vai colocar em volta da sua lente Gente, vai ficar muito lindo Ai, tô apaixonada Vamos tentar? Depois de muito trabalho A gente conseguiu botar a plantinha aqui na câmera Gente, olha aqui Os truques Os truques que ninguém mostra Gente, a gente botou todas as florzinhas aqui dentro Segundo a minha mãe, ela botou mato também Porque tinha muito pouco Vamos ver o que isso vai dar A próxima ideia é você pegar o seu celular Ligar a lanterna E prender um rolo de papel higiênico Ai vai formar uma bola Mas tem que ser num ambiente todo escuro Acho que vai ficar muito legal, gente Gente, coloquei algumas fotos E negócio de revista aqui no chão Tentar fazer a foto Beis e já E aí, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não se esquece de dar gostei aqui embaixo E se você tem alguma sugestão de vídeo Deixe nos comentários E vai lá me seguir no Instagram No TikTok E no Twitter Porque eu tô sempre por lá Postando conteúdo pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo